Isso vai ficar assim... Isso era o campo boa pra mim não cantar. Não, não, o campo seria assim, Bruno! Não, não, o campo seria assim, Bruno! Tá bom, o que é o funk pra ele? Música 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 Você não me fez uma máscara assim? Você já tem? Música 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 o chile ae 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 o ae 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?